Olha, foi enterrado hoje de manhã no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo de uma jovem de 19 anos que foi encontrada em estado avançado de decomposição. É a 50ª morte registrada na cidade em 2018. Melissa Alcântara está na DIG e ao vivo tem os detalhes pra gente. Melissa já adiantou esse caso em primeira mão pra todo o Brasil no nosso primeiro impacto com o Barcão do Povo? Eu quero saber o seguinte, Melissa, o suspeito que seria esse cliente, polícia já tem pistas dele? Bom dia. Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Já sim, Casa Grande, a polícia ainda não, o delegado não deu detalhes, mas diz que a investigação já está bastante avançada. O suspeito, como você disse, um cliente dela, que era um cliente dela, né, está foragido nesse momento, mas a polícia já mais ou menos sabe ali onde ele está e já está muito próximo de chegar até ele. Agora, ele tem 34 anos, César Grande, e mora justamente na casa onde o corpo de Juliane Martins foi encontrado. E de acordo com um boletim de ocorrência, a Juliane saiu de casa na última segunda-feira. E antes de sair, ela teria dito até pra avó que esse cliente era muito grudento, muito ciumento, muito possessivo, mas tinha ali a promessa de que ela ganhasse um celular e ela foi até ele. Como ela não retornava, a avó começou a ligar pra ela, mas claro, ela não atendia e nem respondia também as mensagens de WhatsApp das amigas, que enviavam a todo momento querendo saber notícias. O corpo só foi encontrado ontem com muitos sinais de violência, ele estava ali enrolado em um tapete, pés e mãos amarrados, ela estava também amordaçada com um saco na cabeça e depois exames de IML mostraram que ela tinha uma camiseta na garganta, casa grande, e também tufos de papel higiênico no órgão genital, ou seja, tudo mostra ali que ela realmente sofreu bastante ali naquela situação. Outras testemunhas também disseram que a Juliane tinha dito que esse cliente era obsessivo, tinha uma paixão ali, doentia por ela, ao que tudo indica, e tinha um comportamento bastante estranho. E já teria dito pra ela, teria ameaçado, que se ela o abandonasse, ele tiraria a própria vida. A gente vai continuar aqui acompanhando esse caso aqui na Delegacia de Investigações Gerais, que está à frente de toda essa situação e qualquer novidade a gente traz aqui no SBT Interior. Combinado, Melissa. Obrigado pelas suas informações ao vivo de Rio Preto. Um caso cruel, brutal aí, que mostra que essa violência contra a mulher só tem crescido cada vez mais, não só na região como em todo o Brasil. Combinado, Melissa. Combinado, Melissa.